Candidato, sobre o tema educação. Olha, educação no município nós vamos ter muito trabalho. Nós temos desde o CEMEIS, nós temos o CEMEIS parado, como o do Jardim Perazolo. Isso precisa ser colocado em prática urgente, ver o porquê que está parada essa obra. Só para o município entender, a educação até a quarta série, essa parte do ensino, do ensino fundamental, é de responsabilidade do município. Então nós temos que agilizar, desde o transporte, segurança dos alunos e qualificar junto com os professores também de uma forma mais gradativa, fazer com que os professores também tenham sempre cursos para que eles possam estar sempre aprimorando e dando aos nossos alunos condições melhores. Nós temos em Rolândia, por exemplo, apenas uma escola em tempo integral. Nós não sabemos a situação econômica do município, como que nós vamos pegar, mas vamos trabalhar para que a Rolândia possa avançar também na escola de período integral. Mas a educação começa das creches e as creches a gente vê hoje a falta de vagas e nós temos que trabalhar esse sistema para que os nossos, para que os pais, os alunos, as crianças possam ter vagas. Então nós temos que trabalhar urgentemente. Aliás, um dos projetos nossos também é tirar do papel a escola do Francisquine, que é uma escola municipal, que também aquela região dos conjuntos novos ali precisa de uma escola municipal com muita urgência e dentro do nosso governo nós vamos trabalhar em sintonia com isso para que logo, logo possa estar sendo inaugurada a escola e retomar as obras da creche. A educação, de uma forma em geral, tem que ser prioridade, porque a gente sabe que tratando a educação bem, nós vamos formar bons cidadãos no futuro. Isso é extremamente importante e podem ter certeza. O governo nosso vai ser um governo voltado para a educação, assim como eu fiz quando eu fui vereador, quando nós trouxemos o colégio SESI, SENAI para cá. Queremos também formar os profissionais melhores e capacitar os trabalhadores que envolvem toda essa área de educação. Bom, educação, nós pretendemos seguir, dar continuidade ao trabalho que nós já iniciamos, nesse curto mandato de oito meses, nesse mandato nós conseguimos entregar para a população duas creches, dois SEMEIs, no Nobre e no José Herdei. Eram SEMEIs que já estavam parados, equipamento público parado significa recurso jogado fora, e população não assistida. Então nós precisamos continuar, pensamos em dar continuidade, por isso já foi pedido pela nossa secretária de educação dois SEMEIs para o ano que vem, um deles para o Jardim Perazolo, para a região do Perazolo, Francisquine e Tomina Agatane, para aquela mesma região uma escola municipal, uma escola municipal para o Jardim Nobre, um SEMEI para o Jardim Planalto, e um outro SEMEI para o Ouro Verde. Continuar ampliando a oferta de leitura e de cultura com a abertura de novas bibliotecas públicas, como nós fizemos em São Martinho e no Bartira, e claro, dar todas as condições, disponibilizar tudo o que nós pudermos para os educadores, incentivar os educadores da maneira que for possível, da maneira que nós conseguimos, para melhorar a qualidade do ensino, que hoje já é muito boa, já é excelente, mas sempre tem mais para melhorar, ofertar o acesso a cursos, enfim, sempre oferecer condições de melhora para que os nossos alunos da rede pública tenham a melhor educação possível através da melhoria de qualidade, de incentivo para os educadores.